A gente gosta muito da Pormad, principalmente pela qualidade, mas também pela diversidade de produtos. A gente consegue fazer diversos acabamentos, que consegue personalizar de acordo com o projeto em si. Então a gente consegue colocar diferentes tons do amadeirado, que a gente consegue combinar com o rodapé. A gente consegue ter cores diferentes nas portas, portas coloridas que trazem uma personalidade para o ambiente. Ficam decorativas também, também combinando com essa parte do rodapé. Então é um produto de muita qualidade e de muita diversidade. Eu achei o máximo, porque a gente indica para o cliente a marca, mas ele não conhecia. Então com a inauguração do showroom fica muito mais fácil a gente conseguir indicar para o cliente. Ele vir até a loja, ver o produto, poder tocar, porque a gente tem muito disso, de a gente conseguir ver e conseguir tocar. E ver que a qualidade realmente é boa, que tem qualidade dos produtos. Então eu achei o máximo ter esse showroom aqui na cidade, porque fica mais fácil a gente conseguir passar para o cliente e ele conseguir comprar de vocês. Achei muito interessante. A loja vem trazer algumas novidades, que vem complementar o que o mercado não tem hoje. Então eu acredito que com o showroom aqui, com a loja aqui, fica mais fácil da gente fortalecer a marca e estabelecer isso como um padrão para os nossos projetos, para o nosso cliente de modo geral. Hoje nós somos os maiores núcleos arquidecor do Brasil. E a Pormad, ela chegou em Uberlândia junto, ela veio agregar mais valor ao metropolitano com seus produtos. Hoje a Pormad, ela abre um showroom aqui em Uberlândia, em uma área nobre, com um showroom com muita exposição, que é o que o profissional precisa, tanto o profissional como o cliente final precisa. Ele precisa ter aquele sentimento de toque na peça, na porta, no produto. Então a Pormad, ela trouxe isso para a gente aqui de Uberlândia, agregando valor ao metropolitano. Eu achei bem interessante, até porque eu já tinha tido contato com o material da Pormad, porém eu não conhecia a loja física. E isso eu achei bem importante e bem legal para a gente ter um local físico, até para trazer os clientes para verem como é que é o real que eles vão adquirir. Bom, eles entraram em contato comigo, eu não sou de Uberlândia, eu sou de Origuari, e eles entraram em contato comigo para apresentar o produto. Eles foram até mim com um caminhão, e assim, tinha mais gente, porque eu trabalho num espaço multifuncional, então assim, nós somos 15 pessoas dentro da empresa. E aí nós saímos todos do lado de fora para poder conhecer o caminhão mesmo, foi assim, uma experiência incrível. E aí a gente conheceu, assim, toda a possibilidade de cores, a resistência, a durabilidade, e eu conheci a Pormad e virei parceira deles. Eu adorei, para nós é um ganho muito grande, né, é ter onde levar o cliente para conhecer um produto maravilhoso, né, onde a gente tem todo o leque de portas, então assim, eu achei muito bom, muito bom mesmo. Gente, para ser bem sincera, assim, eu cheguei realmente, assim, super aberta, e eu adorei, adorei realmente como, de fato, até estar organizado, porque realmente é um show bem legal de você observar, porque tem a questão das portas na entrada, está tudo separado realmente, tem a questão de categorias mesmo, questão dos pisos aqui na frente, tem a parte das maçanetas, está tudo muito bem organizado, e até a recepção também do pessoal, achei super, super legal, super receptivo, conversador, assim como eu também. Então eu adorei toda a explicação que deram, está sendo muito legal. Bom, eu conheço a Pormad tem mais de 10 anos, né, a primeira experiência que a gente teve foi na casa dos meus pais, e as portas estão impecáveis até hoje, e desde a minha formação, comecei a indicar para todos os meus clientes, e passei a ser consumidora também, nós fizemos uma casa recentemente, tivemos o atendimento excepcional do Elvis, que é um funcionário de vocês, um representante, desde então passei a indicar para todos os meus clientes, todos eles fecham vinculados ao Elvis, ao bom atendimento e também pela qualidade da Pormad, com certeza. Tchau, 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 tchau.